Música Novas informações sobre uma suspeita de bomba em um veículo no centro da capital. Você vê aí imagens registradas agora há pouco pela nossa equipe de reportagem. A avenida Calógeras, entre a Fernando Correia, a rua 14 de julho, ficou interditada por cerca de uma hora. O trânsito teve de ser desviado. O carro onde foi colocado o aparelho ainda não foi identificado. Pertence a um empresário, dono de uma autopeças, que deixou o carro estacionado e deixa sempre, todos os dias, num posto de combustíveis ali naquela região. O frentista foi quem viu um homem colocando algo suspeito nesse veículo e avisou o proprietário. Policiais da Siguecoi fizeram a retirada do aparelho. Como você vê aí, houve uma explosão de dinamites. Antes, eles usaram dinamites para isso, o dono do veículo foi orientado a registrar um boletim de ocorrência. Todo procedimento é feito em cima de algum material explosivo. Ele foi destruído, agora cabe a análise ali para ver se realmente se tratava de explosivo, de rastreador ou qualquer outro objeto. Existe uma possibilidade de bomba, né? Isso te deixa preocupado? Não, isso é o pessoal que anda falando, né? A polícia está vendo lá, está identificando ainda o que pode ser. Mas é, não sei, essa onda aí do pessoal colocar fogo no carro, eu fiquei preocupado com isso, né? O que pode ser, ainda mais aqui no posto, que está ali, assim, só isso. Mais informações sobre esse assunto você encontra no nosso portal na internet.